Pois é, eu tava vendo, vendo Twitter, te chamando, né, Carol. Ô, Boulos, vem aqui no meu bairro. Aí eu respondi brincando, olha que eu vou. Então, a gente tá aqui na frente da casa da Carol. Eu avisei pra ela que ela ia me acompanhar num médico. Mas é mentira, a gente tá esperando o Guilherme. Ela tá desconfiando já, né, porque ontem a mãe dela mandou ela fazer um bolo. Quando o bolo ficou pronto, ela foi comer, a mãe dela não deixou ela comer. Ela ficou brava, eu quero comer o bolo. Por que que não pode comer o bolo? Eu fiz o bolo. Bom dia. Oi, tudo bom, Guilherme? Tudo bom? Vamos lá conhecer a Carol. Vamos lá. Eu falei assim, o Guilherme vai chegar, vamos ver se ela é legal mesmo. Tá aprovado, tá aprovado. Ah, que bom. Chama ela aí. Bom dia, Carol. Oi, tudo bem? Tudo bom? Não acredito. Falei que eu via, você me chamou. Desculpa, ele tá na casa da senhora desse jeito, com câmera, com pessoal. Olha que coisa fofa. Ai, adorei. Mas por que que você queria aquele viete? Pro pessoal aqui conhecer ele, né? Porque toda vez que eu falava assim, ah, vai votar em quem? O pessoal falava que não sabia, né? Aí eu falei assim, não, eu vou chamar ele, pessoal que precisa conhecer ele, citar ele e tal. Aí eu chamei. Esses dias você postou no Twitter sobre o transporte público e eu até comentei, porque aqui tem uma linha que sai aqui que vai pro centro, que ela é festa. A ideia é dos ovos antigos. Ah, e daqueles antigos? Bem amigão. Tem dinheiro que tem barato dentro do ônibus, beleza? Obrigado, obrigado pela recepção. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Desculpa qualquer coisa de a gente chegar desse jeito. Eu adorei. Eu também. Eu amei. E tamo junto. Valeu, viu, gente? Festa. Vamos dar um tempo de vista a vocês. Vai, vai, vai. Vai, vai.